Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta terça-feira 27 de outubro, 19 horas 11 minutos para estarmos retornando a BTC Millionaire, plataforma de investimento hype que trouxemos para o canal no dia de ontem. Todas as informações necessárias a respeito desta plataforma e de outras plataformas com as quais estamos fazendo investimento, você pode estar acompanhando no nosso canal no Telegram, o link estará mais abaixo na descrição. Retornamos aqui então à plataforma para fazer a nossa primeira solicitação de saque para saber se está tudo ok, se está pagando corretamente. Vamos então, temos aqui 6 dólares e 20 centavos, vamos na parte de retirada, vamos clicar aqui em Withdrawal, temos então 6 dólares e 20 centavos na opção Payer, nossa carteira já se encontra previamente configurada, vamos preencher aqui com o montante que temos disponível para o saque, o comentário é apenas opcional, vamos clicar aqui então em Request. Pede para confirmar as informações sobre a nossa retirada, vou clicar aqui em Confirme. Foi gerado aqui um ID de transação, conforme já comentamos, estes IDs são únicos e estarão presentes em nossa carteira Payer que iremos verificar agora. Confirmando então a nossa transação, já no dia 28, no horário da Payer, 6 dólares e 14 centavos foram recebidos, este desconto de 6 centavos é proveniente da Payer, mas o importante é sabermos que o projeto BTC Milionaire está pagando corretamente. O link para BTC Milionaire estará mais abaixo na descrição deste vídeo. Caso você venha se decidir para fazer qualquer tipo de investimento, tenha ciência dos riscos, pois eles são reais e nós não sabemos por quanto tempo tal projeto estará pagando corretamente a seus investidores. Invista com consciência, não utilize capital que possa lhe fazer falta no presente ou então no seu futuro. No mais, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo.